Olá pessoal, tudo bem? Bom meninos, no vídeo de hoje a gente vai ter a resenha da paletinha de corretivos da Bittarra Quando eu mostrei pra vocês que eu recebi na caixinha da iMakebox, eu recebi pedidos pra fazer uma resenha E como eu nunca falei de corretivos coloridos aqui no canal, eu achei que seria super interessante pra poder mostrar pra vocês Como aplicar, né? Pra que serve cada um, enfim, vamos falar sobre isso hoje Mas antes da gente começar o vídeo, deixa aquele like logo agora no início do vídeo pra mim Porque eu sei que você me acompanha, você gosta desse tipo de vídeo, sei que você gosta, né? Se você não gostar, você não tá aqui Então já clica no gostei, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever aqui abaixo E é claro, me acompanha nas redes sociais, Letícia Rodrigues, blog, facebook e instagram Me acompanha por lá pra gente ficar mais pertinho e você ficar sempre atento a todas as novidades aqui que estão acontecendo, tá certo? Então, bora lá! Então, amores, agora nós vamos falar da paletinha, né? Assim, gente, a apresentação fala muito pelo produto, mas não é tudo, né? Então, pra começar, ela vem nessa embalagenzinha aqui, aqui em cima é acrílico Fica escrito aqui, Bitarra, que é a marca dos corretivos Ela vem com 12 cores e é bom porque a gente consegue ver, né? Antes de abrir a gente já sabe o que tem na paletinha, isso é muito legal Ela é uma paletinha de alta definição, segundo a marca, né? É claro que a gente vai testar isso pra poder saber se realmente é ou não E assim, gente, quando a gente abre, vem aqui as 12 cores, né? Como eu falei, é 6 em cima e 6 embaixo A parte de cima toda, ela vem com tons neutros Que seriam os tons de pele que a gente tem, né? É claro que aqui vai variar muito porque eu sou um tom, você pode ser outro Então, isso vai variar O que pra mim pode servir como iluminador, pra você não Pode ser o seu corretivo normal Esse aqui, por exemplo, pra mim ele serve como contorno Mas pra pele negra ele não serve como contorno, né? Então, provavelmente ele vai servir como um corretivo normal Já esse aqui pra mim, esse aqui do meio Não, esse aqui do cantinho Ele serve pra mim como um corretivo normal, sabe? Se eu quiser tirar qualquer manchinhazinho assim Ou fazer um preenchimentozinho do local Eu posso colocar esse corretivo Aqui embaixo a gente tem os corretivos coloridos Aí tem aqui o verde Esse aqui, gente, é tipo um bege Só que um bege mais concentrado, tá? Ele é como se fosse quase um amarelo escuro A gente tem do lado o amarelo O coral, o vermelho e o lilás Aí na câmera eu acho que tá parecendo meio branco Mas ele é lilás, tá, gente? E aí são todas essas cores aqui O que é bem legal, que tem uma cama de cores bem versátil Dá pra fazer várias coisas Pra quem não sabe exatamente o que é o corretivo colorido Pra que ele serve, gente? O corretivo colorido, ele vem pra fazer camuflagem De algumas partes do rosto Pra pessoas que tem espinha Manchas no rosto Marcas, enfim N coisas a gente camufla mesmo Com o corretivo colorido Porque ele tem, né, a coisa da colorimetria Que é um tom camuflar outro tom e neutralizar Então é pra isso que servem os corretivos coloridos A gente vai falar de um a um, né? E vocês vão ver aí que vai passando a aplicação de como eu uso Eu não mostrei todos porque no meu rosto É impossível eu aplicar todos, tá, gente? Mas o que eu consegui vai passar pra vocês a aplicação A começar, eu vou mostrar a textura de todos eles pra vocês A gente tem aqui o corretivo verde, ó O corretivo verde, gente, ele é bem pigmentado assim Só que você tem que pegar com o dedo Aliás, todos eles você tem que pegar com o dedo, tá? Ele é bem verdinho E quando você aplica Você pode estar usando em manchas vermelhas do seu rosto Que eu sei que muitas meninas não sabem como usar O corretivo verde você pode aplicar em manchas vermelhas Eu tenho a região do nariz um pouco avermelhada em volta Então eu gosto de aplicar ali Que neutraliza esse tom e fica bem bonito É claro que, gente, que corretivo colorido a gente passa antes da base, tá? Então pra quem não sabe como aplicar Você sempre aplica antes da base Porque a base vai vir neutralizar todo o coloridinho que tá no seu rosto Aí aqui, gente, a gente tem esse outro tom Que como eu falei pra vocês É uma espécie de amarelo meio escuro É... Não sei se nem se vai pegar Não, tá dando pra ver, sim Ele é tipo um bege, tá vendo? Então pra alguns tons de pele Ele vai servir como corretivo normal Dá até pra usar aqui na parte da olheira Por cima do seu corretivo... Da sua base, esse aqui É... Mas esse aqui eu achei bem legal Porque ele é um tom diferente Mais amarelo escuro mesmo Do lado a gente tem o corretivo amarelo claro Que é o amarelo normal, né? O tom, gente, amarelado, olha Ele não é tão pigmentado quanto o tom de verde Ele é mais clarinho E quando eu passo na pele, ele também fica mais clarinho Tanto que vocês estão vendo aí na aplicação Ele não ficou tão amarelão O que é bom porque facilita na hora de eu esconder ele Porém, ele também dá um efeito menos, assim Ele não é tão cobertura alta Esse corretivo amarelo Então ele em si, eu achei mais ou menos Dá pra fazer uma boa pele com ele Mas quem tem aquela olheira muito forte Que precisa muito camuflar Esse corretivo aqui Fica um pouco a desejar Porque ele é mais fraco, tá? Mas quem tem uma olheira normal Vai conseguir camuflar tranquilamente E do lado, meninas A gente tem o corretivo salmão Pra que ele serve, né? Ele também serve pra olheiras E pra olheiras de tons frios Ou seja, aqueles tons mais... Como é que eu vou explicar pra vocês? Sabe aquela olheira que falta pigmentação? É mais ou menos isso Que você vai usar esse aqui Ele também é bem legal Ele funciona super bem pra vários tons de pele Eu já até tinha falado sobre isso com vocês Em kit de maquiagem caseira Que ele é muito bom e funciona com várias, várias, várias meninas Pra mim, gente Eu prefiro até ele que o amarelo, tá? Ele é um pouco mais pigmentado que o amarelo na palheta E eu prefiro ele Porque acho que realmente dá uma cobertura melhor na minha olheira Um lado eu fiz com um Outro lado eu fiz com outro E a gente pode perceber que assim Fica igual Mas eu acho que o lado que tá com ele fica melhor, tá? É particular isso Infelizmente cada um tem um gosto, né? Então você vai ter que testar mesmo Pra saber qual que você prefere Do lado a gente tem o corretivo vermelho Muitas meninas usam o corretivo vermelho, gente Pra olheira também, tá? Eu particularmente não gosto Porque ele é um tom muito pesado Eu não gosto Ele pode ser substituído também por batom vermelho Mas eu, como falei, não gosto Eu prefiro usar o coral Mas ele também é super pigmentado Pra quem curte corretivo colorido vermelho Ele é muito legal, olha Muito bacana mesmo Então tem uma pigmentação também muito boa Vou passar aqui pra vocês verem, ó Dá até pra quem, como eu, não gosta Usar ele pra olheira Dá pra usar É como um batonzinho, né? É bem legal Você aproveita o produto Não deixa estragar Do lado a gente tem, gente O corretivo lilás O corretivo lilás Ele funciona pra manchas Marrom, castanho Ele é bem clarinho aí na tela Eu não sei se vai ficar muito lilás Ou muito branco Mas ele é lilás mesmo Ele também é clarinho Ele, quando você vai espalhando Ele não fica muito pigmentado Ele é legal, gente Pra iluminar algumas áreas Que você tem manchas Como Manchas no seu rosto Tipo melasma Uma manchinha marrom De algum determinado Alguma coisa que aconteceu No seu rosto e ficou Ele também funciona Porque ele clareia aquela região, né? Eu gosto muito de usar aqui Em cima dos meus lábios Porque aumenta um pouquinho Dá a ilusão de que meus lábios São um pouquinho maiores Porque essa região Fica mais iluminada Eu gosto muito pra isso Como vocês viram aí A aplicação Ele não fica tão roxo, roxo, né? Quer dizer, lilás Ele fica mais Ele vai clareando Ele não tem tanta pigmentação Mas ele funciona super bem Aqui em cima Nós temos os corretivos Tons neutros Nenhum deles é super Mega Ultra Pigmentado Que possa falar Nossa Corretivo De cobertura ultra alta Tá, gente? O único que eu acho Que posso dizer assim Que ele é potente É esse aqui De baixo Que é o marrom Ele eu acho Bem Bem potente Tá? Eu nem Até hoje Acho que eu não tinha conseguido Nenhum Que fosse tão pigmentado Assim E ele é bem legal Porque ele é fácil de esfumar Assim Não fica aquela coisa Super ultramarcada Pra sempre Que você não consegue tirar E ele é bem cremosinho Eu vou passar aqui Pra vocês verem Olha só, gente Ele é bem pigmentado E como vocês podem ver Na aplicação Eu usei pra fazer O contorno do meu rosto É super fácil, gente De aplicar ele Não tem mistério Só que como eles são pequenininhos Você tem que esfregar um pouquinho O pincel Pra sair o produto Ou pegar direto com o dedo, né? E aí, ó Eu vim com o pincelzinho Esfumando Ele em cima Só pra ficar Esse efeito Menos marcado Porque eu prefiro assim Mas aí se você quiser Pigmentar um pouco mais Ou um pouco menos Fica a seu critério Pra as meninas mais Moreninhas e pele negra Ele vai funcionar super bem, tá, gente? Eu acho que ele tem Um resultado até melhor Do que os clarinhos Então eu gostei muito Do resultado dele Como eu falei, né, gente? Assim, a gente tem aqui Uma mistura de corretivos Corretivos que são bem pigmentados E outros que nem tanto Eu finalizei a pele Aplicando uma base Por todos esses corretivos Pra neutralizar todas as cores E aí Apicelei com pó Apliquei um blushzinho E agora eu estou aqui E como vocês podem ver Não aparece, né? Aquelas milhões de cores Mas neutraliza tudo E fica, olha Tudo muito legal Eu gostei muito Do resultado Eu gosto de dar essa afinadinha Apesar do meu rosto Já ser fininho Aqui em parte de baixo Eu gosto de dar essa afinadinha Mas enfim Eu gostei muito do corretivo Eu acho que é bem legal Essa palhetinha Ela está custando Em torno de uns 50 reais Eu deixarei o precinho aqui Certinho pra vocês Mas assim, gente É... Eu acho que depende muito Se vale a pena Ou se não Depende muito Do que Pra que você quer Se você tem muita coisa Pra cobrir E vai realmente usar Todos esses corretivos Aí eu acho legal Se você não tem tantas coisas Assim pra cobrir Gosta de um corretivo Ou outro, por exemplo Se você só tem manchas vermelhas E só precisa do corretivo verde Eu te aconselho A não comprar essa palheta Porque vai ser muita coisa Pra você Provavelmente vai sobrar produto E nem todos Como eu falei Valem tanto a pena Assim Eu acho que vale a pena Que o verde da palheta Esse coral Eu gostei muito, tá? Muito mesmo O amarelo é razoável Ele é clarinho Mas funciona E esse marronzinho aqui Eu curti também muito O lilás é razoável também Ele clareia Facilmente esfumando Eu gosto mais daqueles corretivos Que deixam a cor power Sabe? Sei lá Eu prefiro Mas esses aqui também São muito fáceis de trabalhar E pra quem, assim Não tem muita experiência E gostaria de aprender Aí sim É uma palhetinha muito legal Então realmente Comprar Fica muito dependendo Do pra que você quer Tá? Eu não vou mentir Mas se for pra uma coisa profissional Eu não indico Mas se for pra dia a dia Eu já indico Principalmente se você não tiver Tanta experiência Porque ele vai deixar você trabalhar Super bem E você vai ter uma gama de cores Bem legal, né? Por 50 e poucos reais Assim eu acho que é uma gama Bem bacana, né? É isso meninas Já falei demais nesse vídeo Essa é a palhetinha da Bittar De 12 corretivos Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conhecer, né? A palhetinha Quem tava me perguntando Falou que tinha E não sabia como usar Aí veio uma explicaçãozinha Nesse vídeo De como usar cada um Se você já gosta Acho muito legal Eu que já conheço Outros corretivos Eu acho que vou usar Mais no dia a dia Pra final de semana Assim, festas Assim que eu queira ir Eu vou acabar usando O meu corretivo Mais potente Mas eu acho que Pro dia a dia É muito legal, tá? É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De tudo Se você gostou Não esquece de avaliar E clicar no gostei Pra mim Se você é novo aqui no canal Não deixe de se inscrever aqui, ó Inscreve, inscreve, inscreve Pausa pra você se inscrever no canal Inscreveu? Então tá É isso Um super beijo No coração de todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau